Coelho da Páscoa está se despedindo e quanto você desembolsou nesta Páscoa, será que você foi trouxa ou você arrasou? Quem arrasou é que assistiu nossos vídeos, né? Galera, hoje a gente trouxe de novo a proposta de ovos de até 50 reais. O último foi até 40 reais, mas dessa vez a gente colocou 10 reais a mais pra ver se a gente conseguia algo melhor ainda. Sim, e assim gente, confesso pra vocês que me surpreendi com algumas marcas que estão nesse vídeo. Eu falei, caramba, deu pra comprar com menos de 50 reais um ovo dessa marca, vocês vão... Não sei se a gente vai gostar, vamos experimentar. Inclusive a gente trouxe um de brinquedo também pra ver. Ai gente, eu tô feliz com esse vídeo, vamos começar a fazer do mais barato pro mais caro, vamos começar agora. Vamos começar por esse, galera, da Dunk, que já vem um coelho que parece uma raposa, né? Ah, mas vai achar a coisa mais fofa, não é? Sim, é uma caixinha, ó galera, tipo um McLanche Feliz, tá ligado? Muito, ó, e essa marca de chocolate, as embalagens eu acho muito bonita. Sim, acho que a gente já provou algum ovo Dunk, né? Acho que sim, era aquele que era cheio de coisinha colorida por fora. Confete, né, granulado. Esse aqui custou 41,90, galera. Essa caixinha vem em 200 gramas. Vamos antes ver o recheio, ó. Ovo de chocolate ao leite com recheio de chocolate branco crocante. Nossa! Proposta boa! Gente, isso daqui é surpresa pra gente, que quem comprou... Ah, a gente tá muito chique, temos uma produção que faz essas compras pra gente pra ser uma surpresa, né? E, ó, 200 gramas, né? 200 gramas. É por baixo. Olha como que ele vem, ele vem lacradinho aqui, você tem que puxar, ó. Sim. Mãe. Ou por baixo, é? Não. Ah, por baixo, ó. Por baixo também dá pra abrir. Mas por cima eu acho que é o jeito certo. É porque aí você abre ela tipo um presente. Ó, tá escrito aqui na caixa, Dunk, mestre chocolateiros desde 1891. Será que vocês vão surpreender os mestres provadores de chocolate aqui? A gente é desde dois mil e... Dezessete, dezoito. É. Ó, gente, você abre assim, tem uma proteção. Ovinho, né? Ele é bem pesadinho até, né? É um ovinho. Ovinho, né? Pequeno, é pequeno. Não é nem médio. É aquele peso bom, eu vou ter minha métrica, peso bom pra lançar. É. Que não é nem muito pesado que vai cair ali, nem muito leve que o vento vai bater e vai... Dá pra você jogar uma bola. Esse é que você lança longe, tá ligado? Sim, ó. Eu acho que a física diz algo sobre isso, né? Realmente deve ter um peso ideal pra você jogar, né? Depende do seu objetivo, né? Não, joga mais longe, deve ter um peso. Se você quiser lançar um aviãozinho pra ele voar, tem que ser leve. Gente, deixa eu falar uma coisa. Lembra de deixar o like nesse vídeo? E se você tá assistindo esse vídeo, veio parar aqui no canal por acaso e não é inscrita, um inscrito se inscreve, que a gente tem uma meta pra bater de um milhão de inscritos, hein, povo? Sim. Vai, vai ter bronca aí. Nossa, o cheiro que tá subindo tá... Olha, tô surpresa até agora, hein? Hum, tá bom. Primeira coisa que eu já percebo, galera, consistência de Kinder Ovo, tá? Hum, ó, fácil de abrir, ó, fácil de abrir. Ó. Que isso é amarelo, hein? É o recheio, né? É? Deixa eu ver. Ah, tá, é que na câmera tava laranja, mas é tipo chocolate branco ali, ó. Ah, sim. Gente. Cheiro bom, né? Nossa, que cheiro delícia. Nossa, sabe o que isso me lembrou? A Páscoa de verdade, de quando eu era criança. Sim. Isso pra mim me levou lá pra quando eu era criança mesmo. Nostálgico, a Páscoa verdadeira. A Páscoa que a gente se pintava de coelhinho, né? Eu acho que isso aqui me influenciou, nossa, assim, fazer as orelhinhas na escola. Isso me influenciou, eu acho, que essa embalagem é muito fofinha. Olha, até agora, tudo perfeito. Vamos abrir, então? Parece um Kinder Ovo. Ó, galera. Só que é o contrário, né? Não, não é o contrário. Uhum. Hum, sabe o que eu senti falta? Uns bombonzinhos dentro, né? Todos os ovos vinham com alguma coisa dentro. Agora é só o ovo, só assim, ó. Falta um bombom desse chocolate aqui. Nossa, achei bem gostoso, cara. Gente, muito bom. Existe a diferença entre o chocolate que derrete na sua boca e aquele chocolate fino, desencorpado, digamos assim. E o chocolate, ele é encorpado, ele é cremoso, ele fica na sua boca ali. Sim, muito ao leite. Nossa, cara. Ele lembra um bombom mesmo, sabe? Aqueles bem recheados, molenga, assim. Não, mas assim, de qualidade surpreendente por R$41,90. Pensando assim, você que acompanhou toda a saga de Páscoa, viu? Tanto de ovo que a gente experimentou com preço caro aqui, chocolate porcaria. Sim. Aí a gente trouxe aqui de R$41,00, pensando na realidade do Brasil, né? 200 gramas, né? Mas... Mas, gente, assim, ó. Muita qualidade. 200 gramas é aquela coisa. É qualidade, menos quantidade, mais qualidade. Sim, esse tipo de ovo você acha em mercado, tá, galera? Nossa, eu amei. Tipo assim, muito, muito. E você? Gostei pra caramba. Nossa, esse creminho branco. Ó, o crocante, ele é muito simples. É, ele é uma surquinha, né? Tipo ouro branco. Aham. Só que menos. Sabe quando você morde o crocante? Sim, que vem um floquinho de açúcar no final. É. Assim, gente. Vale a pena, hein? Ele tava com zero expectativas. Eu amei essa embalagem. E o chocolate é muito gostoso. Sim. E vale a pena. Ó a grossura do chocolate preto. Muito bom. É nóis. Provado. Galera, o próximo me surpreendeu, tá? É da marca Talento. Olha o tamanho desse ovo aqui, ó. É. A marca e o tamanho, né? Sim, custou R$43,90. Menos de R$45,00. Opa! A Lolo até veio dar um oi pra vocês. Esse é o momento o quê, Lolo? Deixe o seu like e se inscreva aqui. Esse aqui é de caramelo salgado. Dark e 50% cacau. Que delícia! Olha, imagina você com chocolate ao leite na sua boca. Daí você encontra o Visconde de Bridgerton. E aí você dá um beijão na boca dele. Que tal a gente beijar ele? Tá bom. Tá bom. Ele passou pra provocar. A galera falou que eu te maltrato, viu? Nos vídeos. Quem fala isso é porque não assiste os vídeos. Não conhece, né, galera? Não conhece a gente. Tem que assistir mais. Tem que assistir mais Gabob. Tem que assistir mais Gabob, hein? Eu que maltrato ele. Tem gente que fala, amo vocês. Nossa, mas vê se vir. Ah, então eu não amo tanto, né? Eu não tô assistindo, né? Não, não. Falaram assim que no último vídeo você recusou um beijo mesmo. Não tá por dentro do lore do canal, né? Não. O canal tem uma história aqui. Vamos lá, amor. 350 gramas de chocolate dark, 50% com caramelo salgado. Ó. Vamos lá. Ele é aquele chocolate escovado. Ó. Ele é bem escurão. Nossa, calma que veio quebrado. Ó, veio um talentinho dentro. Ah, e aí eu gosto disso. Eu gosto de brinde. Gente, o brasileiro gosta de ser enganado. Gosta de brinde. Sim. E olha como ele é, galera. Ele dá pra perceber. O 50% ele é mais duro, mais... Olha como ele é mais robusto, tá ligado? A densidade do chocolate não... Nossa, é muito... Você consegue... Assim, ó. De olhos fechados eu falaria que esse daqui não é all-lady. Sim. Ele é tipo mais duro mesmo, menos cremoso. Exato. Não derrete na mão. Dá pra... Eu poderia ficar segurando ele o vídeo inteiro e não ia acontecer nada. Mas a textura dele nas nossas interdigitais das mãos, a gente consegue sentir, né? Aham. Eu amo chocolate ao leite, cara. Por mim, quanto mais tranqueira leitosa... Nossa! Pra mim, chocolataça ao leitasse, tá ligado? Aham. Mas vamos ver, né? Às vezes o recheio combina com o dark chocolate 50% de cacau. É, eu quero ver o caramelo aí. Vamos lá, galera. Dá pra ver dentro, ó. Se vocês repararem, ó. Tem umas bolotas aqui, que provavelmente é o recheio, né? Uhum. Chocolate amargo. Vou abrir bem aqui, ó. Vamos ver se tem... Se dá pra ver algum recheio, né? Aqui, ó. Dá pra ver. Umas bolinhas, né? É simples, né? De caramelo. Sim. Um floquinho, né? É, é mais chocolate do que o recheio, óbvio, né? Mas, tipo... Mas eu imagino que deve ter aquele crocante dentro do caramelo salgado, tá ligado? Vamos ver. Os floquinhos de sal. Vamos ver. Faloquinho de sal. Sal grosso, né? Nossa. É duro mesmo o negócio, hein? É, menos leite, né? Menos cremoso. Nossa. Nossa. Hum. Bom. O sneaker, lembra? Nossa, muito bom. Parece sneaker dark. Uhum. Caraca. O sneaker é caramelo salgado. É. E combina muito. É uma combinação muito boa, cara. Perfeito. E, ó. Apesar dele ser um chocolate meio amargo, ele não é tão amargo, ele tem um docinho. Mas ele não tem aquela cremosidade de chocolate. Nossa, galera, lembra muito o dark chocolate. Sabe aquele chocolate que tem a versão dark? Lembra isso, cara? O sneaker dark. É o melhor chocolate que tem. É verdade. Eu falei que gosto de chocolatá soletáceo, mas o sneaker dark eu prefiro, por causa do recheio que combina muito. Que já é doce. Nossa. Talento. Muito bom. Deram um talento nesse chocolate. Não, sério. Esse caramelo salgado, ele é bem equilibrado. Dá pra ver que não é um caramelo doce, mas você também não sente aquele sal. Tipo uma flor de sal. Você não sente um salzinho. É a combinação perfeita do dark chocolate com sal, tá ligado? Nossa. Nossa, é muito bom. Mas que se você falar sal, a galera vai achar que é salgado, mas não dá pra sentir o salgado. Não, assim, é aquele amendoim. É, mas é por um amendoim. É. Caramelozinho salgado. É. Tipo assim, é bom. Nossa, delícia. Doce com salgado é bom em algumas circunstâncias, tá ligado? Você não come banana com arroz? Tipo uva passa com arroz e feijão? Uva passa. Uva passa é coisa de quem não tem caráter, né? Mas aqui, ó, galera, se você gosta de chocolate meio amargo e caramelo e uma coisinha, um salzinho com... Nossa, eu amei. Com doce. Mano, perfeito esse aqui, cara. Eu tô muito chocada que a gente gastou dinheiro pra caramba, com ovo caro pra caramba. Aí a gente pega esses ovos que, assim, né, não estão tão caros. Sim, e são melhores. Será que é porque a gente tá com a expectativa mais lá embaixo? Não. Pior que depois do último vídeo eu tô com a expectativa maior ainda. Porque se a gente tivesse pago 80 reais nesse ovo, aí eu ia falar não vale a pena. Eu ia falar não, não vale a pena. Ele realmente é um ovo de 40 e poucos reais, pô. É, eu acho que ele tá... Ele é muito simples. O preço equivale à qualidade. Ele vem bastante quantidade, mas é de 40 reais, assim, não tem nada demais. É uma casquinha e tal. Só que é muito gostoso. Mas o sabor é muito bom. Tipo, não é aquela porcaria. É isso, vale a pena. Você ia comprar e ia ficar satisfeito, sabe? Não ia ficar, pô, gastei 40 e conto, não sei. Valeu a pena. O próximo, gente... Eu nem sabia que essa marca aqui fazia ovo de Páscoa. Rolander. Mas você conhecia essa marca? Florestal. Eles fazem bastante bala, doce, essas coisas. Custou 49,90. E eu vou deixar pro Bob. Por quê? Porque o último é mais legal, eu que vou abrir. Ah, tá. Galera, 410 gramas. Esse aqui é grande mesmo. Quase meio quilo. E esse aqui é um ovo comum ao leite, tá? Tem... O que a gente pode analisar aqui? É basicamente chocolate. Nada mais. Mas vamos falar que eu achei essa embalagem caprichadíssima. Sim, super legal, né? Ó, é um ovão. A pessoa que vai ganhar esse ovo fala, caraca, pessoa... Uma embalagem bonita. É, grandão, ó, bonita. Tem todo esse negócio aqui fora. Ah, florestal. Eu já vi isso mesmo. Essa marca aqui, galera. Eu acho que é a marca que faz aquela sua balinha lá. Qual? Verde. Você gosta de menta. Não, aquela é garoto. Ah, é verdade, é garoto. Grandão esse, né? Olha o tamanho disso aqui, galera. E olha, ele já dá pra ver que o desenho dele é diferenciado, né? Sim. Até o papel alumínio, ele é mais rosquinho. Olha só. Brindes, que eram dois. Vamos mostrar direitinho. Ó, galera. Primeiro é... Chocolate trufado, sabor brigadeiro, aromatizado artificialmente. E esse aqui? Esse aqui é sabor café. Legal. Legal, dois bombons. Dois bombonzão. E olha o tamanho desse ovo. Ó, galera. Ele é diferente mesmo, ó. Pegada. Eu gosto do liso quando é igual o do Kinder Ovo, que é aquele liso que dá pra você ver aquela oleosidade, leitosa, tá ligado? Aham. E, mas eu gosto mais quando é desenhado. Parece mais ao leite, tá ligado? Sério? Eu tenho a impressão de que é o contrário. É? Mas, bom... Nossa, tem um... Olha, tem um fundo aí que me parece muito bom. Já ouvi. Eles fazem aquela bala frigelos. Ah, é? Acho que é. Nossa, parece bem ao leite. Ó, macio de cortar. Vamos ver. É um chocolate mais gorduroso. Gosto de geladeira. Zero gosto de chocolate. Verdade. Ó, tá vendo a diferença? Ele derrete na boca, ó. Gostinho de... Ele some. É uma coisa gordurosa. Não é aquela coisa cremosa, encorpada. É assim... Não é hidrogenado. Mas ele tá ali no caminho. Acho que até o hidrogenado é menos... É mais gostosinho. Uhum. Isso aqui não tem gosto de chocolate. É. É um gostinho meio esquisito que você fica na dúvida. Fica... É um gosto plastificado. Na minha opinião, pelo sabor, isso não é chocolate. Isso deve ser uma gordura com açúcar. Até porque aqui, ó, eles falam assim, ó. Chocolate trufado, aromatizado artificialmente. Vamos ver aqui. Não, eles dizem, ó. Ovo de chocolate ao leite. Mas, ó, sinceramente, é o chocolate muito do Pequetrefe. Esquisito. Uhum. Não gostei. Não compraria de novo. Não indico pra vocês comprarem esse. Agora, se ele custasse... Ah. 15 reais. Eu ia falar, caraca, 15 reais. Porque eu não ia conseguir comer. É. É que nem pegar 15 reais e rasgar. Mas é, é verdade. Não é que é, nossa, hidrogenado. Não é tão ao leite. Não, não. É um gosto que não é bom. Não tem gosto de chocolate, gente. Sinceramente, não vale o gasto. Não vale a pena, galera. Não, é 50 conto. Uma notinha de 50, assim, ó. Nossa, é verdade. 49,90, mano. É que ele é gigante, né? 400 gramas, só que de um chocolate que não é apetitoso. Não, nem um pouco, gente. Não recomendo esse. Então, vamos fazer uma palma ao contrário, assim, ó. Não, amor, dá de verdade. Pão. Que merda. O melhor ficou por último. E para mim... Ah, tá empolgada, né, amor? Eu tô muito... O ovo da Turma da Mônica. Nossa. Esse foi o mais caro, custou 49,99. Mas, gente, Turma da Mônica já tem um valor agregado. É histórico, é patrimônio brasileiro. Eu... Não, deixa eu falar uma historinha. Eu amava demais ler os gibis da... Quem não lia, né? Sim, eu gostava de ler a última página, que tinha umas feadinhas, sabe? Uma tirinha, assim. É? É, uma tirinha em pé. Nossa. Eu acho que para eu voltar a ler hoje, com quase 30 anos, eu vou pegar uns gibizinhos da Mônica para eu engatar nas leituras. Não, hoje minha ansiedade não permite eu parar e ler. Nossa, só de pensar eu... É, então. Entro em choque. Com toda a ansiedade. Eu gosto de ver três vídeos ao mesmo tempo e uma live. Olha só, gente. A embalagem, ela é toda transparente para você conseguir ver o que tem dentro. E é tipo uma maletinha, ó. E tinha várias opções, né? Tinha? Tinha, olha aqui, ó. Ai, nossa, tinha a maleta do Sansão. Que legal. Tem do Mickey, do Pato Donaldson. Cebolinha e Sansão. Cebolinha e Sansão. Se eu não me engano, tem do... da Magali também. Legal. Bom, gente, custa R$ 49,99. Vem 90 gramas de chocolate. É exclusivo das lojas americanas, então acho que é uma parceria com eles. Legal. E é dessa marca Delete. Delete. Vamos ver, vamos ver. Se abre pelas costas. Olha, a criança que sai gostando é folgada, né? Tá, mano. É da vida. Sua postura mudou até. É igual uma criança. Chamar o Victor metaforando pra te analisar agora. O que isso quer dizer? Felicidade, gente. Aí vai o brilho nos olhos aparecer. Por isso que a criança, né? Ela faz um negócio meio... Fica empolgada, mano. Mas eu quero mostrar pra galera a embalagem, ó. É muito fofa. Tem todas as cores de todos os personagens. A Mônica, olha aqui. Ó, essa é a maleta. Ai, que bonitinha. É uma lancheirinha, será? Nossa, que saudade de lancheira, né? Sim. Nossa, eu amava aquela lancheirinha que já vinha com um pote de suco. E um formato do suco, assim. Nossa, cara. Nossa. Era tão bom. Eu não lembro que eu comia nessa lancheira. Vou fazer aqueles vídeos que estão bombando no TikTok. Aham. Montando lancheirinha do filho. Não tenho filho, mas como eu tenho. Né, hoje? Que tal, gente? Né? É nessa hora que eu vou comentar. Nossa, o Bob não quer ter filho. Vamos abrir. Olha. 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 Vou ver o solto aqui dentro. Vamos destrinchar isso aqui. Só pra eu ver. É uma maleta mesmo? É tipo, pra ser lancheira? Não, é uma maletinha, galera. Você pode levar o que você quiser. Maleta mesmo, ó. Ou você tá apagando aqui o nome da Mônica, né? Sim. Porque a maleta, a qualidade dela em si, é muito fajutinha. Deixa eu ver. Olha aqui. Deixa eu só mostrar pra galera. Ela é tipo... Qualquer queda que você tiver aqui é muito fina essa junção, tá vendo? Sim. Então você tem que tomar muito cuidado pra você não... Arrasar. Sim. Fala pra sua criança aí, toma cuidado. Dá pra ir pro shopping. Criança? Isso aqui vira moda, viu? Será? Vira. Você guarda seu celular aqui, ó. Nossa Senhora. Dá pra guardar lanchinho, dá pra guardar brinquedinho. Isso aqui é uma boa lancheira, de verdade. Leva o suficiente, tá ligado? Nossa, amor. Um chamito e uma maçã. É. Ah, eu gostei. Um isolis, tá ligado? Tá assim, ó. É bem porcariazinha, mas... Não, não é tão porcariazinha. Ah, é que eu achei a junção muito fina. A junção é daqueles plásticos prensados. É uma máquina de ar, assim, que vai... É? Ah, eu achei muito fofo. Podia vir com mais um brinde, uma moniquinha. Muito legal mesmo. Podia ser uma lancheira. Lancheira é um bom negócio, né, pras crianças? Será que a criança leva lancheira hoje em dia? Acho que leva. Não leva, né? Leva caramba. As mães fazem lancheira no dia. Leva mesmo? Uhum. As maiores, assim, é muito pequena, né? Não, as maiores também. Não, não compra uma coxinha na cantina? Super queria que minha mãe fizesse minha lancheira daquele jeito. Imagina. É um ovo de 90 gramas, é um ovo pequeno, ó. Vou botar aqui em um dos copos que veio. Não tem nenhum parâmetro. É bem pequenininho, o tamanho da palma da minha avó. Menor que a mão, né? 90 gramas, né, galera? Abri devagarzinho, que eu não quero rar. Não vem nada dentro. Vamos lá. O cheiro? Cheiro ok, cheiro ok. Uhum. Cheiro de hidrogenado. Gosto de doce? Nossa, esse é hidrogenado. Mas é bom. Tá vendo? É melhor que o outro. É, surpreendentemente bom. Eu não desgosto de hidrogenado, não. Não, eu gostei. Levinho. Ele não é tão doce. Ele tá querendo ir pro meio amargo, mas não chega aí pro meio amargo. Super leve, galera. É. Eu acho que vale a pena, assim... Ó, é um chocolate que eu comeria, assim. Terminou o vídeo, posso continuar comendo, sabe? Agora a minha dúvida. As crianças de hoje, a gente sabe o que é, Mônica? Eu tenho essa dúvida se é só a gente que sabe, tá ligado? Tem muita coisa que é só pra as nossas crianças. Tipo, Castelo Ratimbu, mano. Pra mim, poderia ter um ovo do Castelo Ratimbu, só que ninguém conhece. Putz, eu ia amar, cara. Eu acho que as marcas precisam se atentar e trazer as coisas dos anos 90 de volta. Porque hoje, quem pode comprar, que somos nós, adultos, as crianças não têm dinheiro, né? Se traz algo do Castelo Ratimbu... Os caras vão faturar muito do Castelo Ratimbu. Nossa, algum brinquedinho, bonequinho do Castelo, assim, do Nino, do... O Kinder Ovo de antigamente. Mano, marca, vocês estão perdendo tempo. Tragam as coisas de antigamente que vocês vão faturar aí, por favor, me dê uma coisa que eu sei. Os adultos que compram aí, ó. É, nossa, as crianças de 30 anos. Vou comprar pra ele mesmo. Aí, quando o filho largar o brinquedo, eles pegam, tá ligado? No nosso caso, quando a gente não tem filho, vou comparar pra nós mesmos, né? É. Galera, se o seu filho gosta de Turma da Mônica, é uma lancheirinha, tá? Uma maletinha pra ele brincar de negócios e tal. Se você quiser ovos de até 40 reais, que vale muito a pena, clica aqui, galera.